Olá seja muito bem vindo às lives de hoje confira agora as lives deste sábado 23 do 8 se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum conteúdo lembrando faltou uma live atualize nos comentários link da lives disponível na descrição hoje tem a live edson lima edson lima caninanda e solange almeida e participação de selma e várias participações especiais como os carrinhos baby marcelo namorador joão do peixe e fabio carneirinho a live dará início às 16 horas vamos para a próxima live deste sábado lembrando se faltou uma live atualize nos comentários ter lives também de carlinhos brau que diz às 16 horas link da live nas inscrição e a live também devinho novais história de devinho novais às 16 horas e meia e também às 16 horas e meia tem a live elba ramalho fecha da elba vamos para a próxima live também tem a live mc massinho mc massinho e amigos às 18 horas com bob ron com bob ron verânica coxa william e duda dj tubarão e dela cruz e muito mais e a live deste sábado também calcinha preta a live calcinha preta dará início às 19 horas e também tem a live ed vaqueiro ed vaqueiro com participação de moção às 20 horas lembrando que o link das lives estarão na descrição também tem o acústio jota quest jota quest às 20 horas e também tem a live eduardo costa israel rodolfo israel rodolfo às 18 horas e às 21 horas tem paula ferrassi e às 21 horas e meia tem eduardo costa às 21 horas e meia eduardo costa e às 21 horas e as duas horas encerramento essas são as lives de hoje sábado se inscreva-se e deixe o like